A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Olá pessoal, começa agora mais um programa A PTV recheado de novidades e muita coisa boa. Você vai se encantar com o talento da cantora Mirim, Isa Pagnota. Ela participou da última edição do The Voice Kids e conta pra gente como foi. Na cidade de Morungaba existe um curioso convento que oferece hospedagem e tratamentos naturais para curar corpo e alma. É o canto da vida. Tem ainda o quadro Como Vai Seu Português. Te garanto que você vai dar boas risadas. E no Receita de Família tem uma tradicional lasanha italiana da Casa da Mama. Fique comigo, está no ar o A PTV, o programa da família. O que você acha de descansar em um lugar lindo, tranquilo e que ainda oferece diversos tratamentos naturais? Então conheça agora o curioso convento Canto da Vida. Você acha que convento é um lugar recluso? Pacato? Onde as irmãs vivem isoladas do mundo? Não é bem assim. Nós estamos no interior de São Paulo, na cidade de Morungaba, para conhecer um lugar encantador no meio da natureza. É o Centro de Terapia Complementar Canto da Vida. Estou ao lado da irmã Solange. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Conta para a gente, irmã, quem são vocês? O que é este espaço? E qual o objetivo? Então nós somos irmãs servas da caridade, filhas de Santa Maria Crucifixo, uma santa italiana. E o espaço Canto da Vida, então ele é um espaço terapêutico com uma finalidade um pouco diferente dos espaços que geralmente a gente encontra por aí. O Canto da Vida, ele nasceu mesmo para oferecer às pessoas do nosso tempo um lugar onde ela pudesse se encontrar e encontrar a Deus. E isso através do quê? De algumas práticas terapêuticas naturais. Então, também através do espaço, do momento de silêncio, da oração, do contato com o outro, da conversa. Então, um pouco isso. Neste espaço, as irmãs oferecem diversos tratamentos naturais, as chamadas terapias holísticas. A gente trabalha com a fitoterapia, 20 ervas nós escolhemos dentro das tantas que nós conhecemos, para trabalhar diretamente alguns tipos de sintoma, de doença, causa, porque em si a gente não fala de doença, mas a causa. Os florais de bar, a geloterapia, também algumas massagens como a reflexologia, a crânio sacral, massagem relaxante. Em alguns casos, a cromoterapia. E tudo isso a gente procura trabalhar dentro de uma espiritualidade. Então, também a importância de um acompanhamento espiritual. E vocês fizeram algum curso para aplicar essas terapias? Eu comecei com os cursos livres. Os primeiros que eu fiz foi na área da reflexologia. Depois fiz o Pratishener de florais de bar, que é um curso internacional. Cursos de ervas, fitoterapia, argiloterapia. E, ultimamente, o último curso que eu fiz foi um pós em terapias holísticas naturais. Além das irmãs, também há profissionais que vêm de fora e que oferecem tratamentos. Ultimamente, eu tenho só uma fisioterapeuta que está fazendo a prática de microfisioterapia. Que também é uma terapia nova que trabalha a memória celular. Quem quiser vir passar um fim de semana para curtir a natureza, para relaxar, para refletir sobre a vida, também pode vir? Uma pessoa vem para cá, mas isso é pré-agendado. A gente monta uma terapia para ela, uma semana terapêutica. E ela vai ter todos os cuidados. Então, aqui ela vai ser tratada, ela vai escutar, ela vai silenciar. Então, ela vai se renovar. Mas também, quando a pessoa não tem essa possibilidade de ter uma semana, a gente é aberta aos finais de semana. Então, a pessoa entra na sexta-feira e sai no domingo. Gente, esse é o espaço dos florais. Irmã, como funciona esse tratamento? Os florais, já como o nome diz, flores. Então, essência de flores. E os florais, eles atuam muito na parte emocional. Como nós sabemos que a maioria das nossas doenças, dos nossos problemas, tem fundo emocional, então, o floral, o que ele vai fazer? Então, eu começo a tomar a gotinha, ele vai começar a mexer nessa minha emoção. A irmã Solange nos mostra um pouco dos tratamentos feitos com argila. Trabalhamos com a argiloterapia, que é uma terapia para dores, mas também ela trabalha a questão da desintoxicação. Então, aqui eu tenho dois tipos de argila, que é a rosa e a verde. A verde eu uso mais para problemas de dores. Então, uso local. Mas a rosa, a branca, a amarela, pode ser para a pele, então, para o rosto, para tirar manchas, fazer limpeza de pele, mas também para fazer a desintoxicação. Então, aí fazemos a aplicação em todo o corpo. Como diria a fundadora do espaço, Santa Maria Crucifixa, curar o corpo para chegar à alma? Primeiramente, se a gente for ver, essas técnicas são milenares e elas sempre nasceram em um ambiente religioso. Pelo menos a radestesia, ela nasceu com monges. Hoje, existe um grande preconceito. Aos poucos, a gente percebe que as pessoas estão entendendo que não tem nada errado, eu, como uma cristã católica, usar as terapias naturais. Porque em si, como se diz, são naturais, elas vêm da natureza. E quem criou a natureza foi Deus. O Canto da Vida é um espaço que oferece um encontro com a natureza, consigo mesmo e com Deus. E eu fico aqui neste profundo clima de paz. Tchau! No próximo bloco, Pedro Lima recebe a cantora Mirim, Isa Pagnota. É rapidinho! Olá, pessoal de casa! E para animar o programa de hoje, o APTV trouxe uma menina linda, de Valinhos, e que participou do The Voice Brasil Kids desse ano. Estou falando da Isa Pagnota, que já começa cantando para a gente. Escuta só! Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Coisa linda mesmo, né, Isa? É um prazer para a gente ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Olha que linda, simpática. Bom, quantos anos você tem? Eu tenho 11 anos. Com quantos anos você começou a cantar? Eu comecei a cantar com 2 anos. Com 2 anos? 2. Mas como é que foi isso? Como é que você começou a cantar? A minha mãe e o meu pai, eles sempre tocaram, e então a minha mãe, às vezes ela me levava no show, às vezes eu ficava na casa da minha avó. Então, daí ela me chamava no palco pra cantar e eu cantava junto com ela. Rinaldo, como é pra você ter uma filha tão jovem e já tão talentosa? Ah, é um orgulho muito grande, né? A Isa sempre nos comove e nos emociona com esse talento que ela tem e esse sonho dela de cantar e de encantar as pessoas. É uma emoção muito grande. Então, de parabéns, o pai, a mãe, enfim. Obrigado. Mas, Isa, canta mais uma música pra gente? Claro. Então, vamos lá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Lindo demais. Obrigada. Muito afinada você. Obrigada. Mas agora, falando em música, falando em afinação, eu quero saber do The Voice Brasil. Claro. O que te levou pro The Voice Brasil? De quem foi essa ideia de mandar inscrição? Como aconteceu? Então, primeiro foi assim. Chegou lá a inscrição do primeiro The Voice Kids. Daí meus pais falaram assim, vai, Isa, vai. Mãe, você canta pra mim? Eu falei, ah, não, talvez na próxima. Aí eu comecei a ver. Aí eu falei assim, acho que eu quero ir, hein? Aí eu fiquei perguntando toda vez. Ai, mãe, já me inscreveu? Já me inscreveu? Já ligaram? Mãe, meu Deus do céu, e agora, mãe? Aí ligaram, foi passando de teste até chegar. Bom, então a ideia foi sua. Primeiro foi dos seus pais. Você não quis ir na primeira edição. E depois você mesma quis ir. E você gostou de participar? Amei. Muito legal. E o que de bom você aprendeu no The Voice? Coisa que você acha que você nunca mais vai esquecer? Eu acho que os amigos, viu? Porque você faz muita amizade e o pior é que eles são de muito longe, né? Tem de lá no Nordeste, Manaus, Sul. Aí fica meio difícil. Mas pelo menos já tem casa pra ficar quando viajar, né? É a mesma coisa que eu pensei. Meus amigos também do The Voice Brasil, que eu fiz... Isso é bem verdade. É uma coisa que a gente compartilha. E você tem feito show? Você já tem cantado agora? Tipo, uma banda sua? A gente formou uma banda, porque tem alguns outros eventos que tá pra acontecer agora. Porque tem a opção também de voz e violão. Ou um trio, que tem uma percussionista que acompanha também. No voz e violão vai o pai, então. Sim. Fiz um show lá no shopping da minha cidade, no shopping Valinhos, lá. E foi legal? Foi muito legal. Sabe, conhece aquela música do Era Uma Vez? Eu cantei a música Era Uma Vez e fui entregando o brigadeiro. Que gostoso. Mas por que brigadeiro? Porque fala assim, Era Uma Vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate. Ah, é verdade. Eu devia estar lá nesse show, que só eu ia querer... Eu ia querer que você voltasse várias vezes, que arranhasse. Tipo, quando arranha o disco e fica na mesma parte, perto de mim, pra ficar pegando vários brigadeiros ali. E na música Aquarela eu entreguei cupcake. Que delícia. Quando tiver show seu, você me fala, tá? Eu quero ir pra ganhar esses doces. Bom, se a gente quiser contratar a Isa, qual o contato? Pra telefones é 19 9 9162 6294. Tá, e se eu quiser bisbilhotar a sua vida lá no Instagram, qual é o Instagram que eu vou? Isa Pagnota. Tem Facebook também? Tenho. Tudo Isa Pagnota. Todas as redes sociais, Isa Pagnota. Pessoal, o programa é bem pequeno, vocês sabem. E eu tô com dó porque eu quero ficar com essa mocinha aqui, conversando o dia inteiro. Ela é uma graça de verdade. Ah, obrigada. De verdade. Você também. Ah, olha. Obrigado. Então, a gente vai ficando por aqui, mas vai terminando cantando pra gente? Eu vou falando aqui, vou dando um tchau, vocês já vão aquecendo aí, cantando. Um beijo pra vocês. A gente se vê em breve. Ela não vem mais pra casa, doutor. Ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock'n'roll. E ela dança o dia inteiro, doutor. E se estuda pra passar e já fuma com essa idade, doutor. Desconfio que não há mais cura pra esse tal de rock'n'roll. O quadro Como Vai Seu Português agitou novamente a cidade de Campinas. Espia só tudo o que rolou. Fala, galera de casa. Eu sou o Pedro Lima e eu tô aqui com o Como Vai Seu Português. Vamos começar brincando com quem? Daniela. Daniela. Como é que é o seu português, Daniela? Vale participar. Que vale participar. Já sabe, né? Bom, você quer levar quem pra casa? Mico Leão Dourado ou a Onça? Ah, eu quero a Onça. É a Onça. Você que vai escolher. Daqui não pode olhar. Claro que... Ah, pode olhar. Aí quem ganha os 50 sou eu. Coabitação. Vamos saber primeiro o que que significa? Vida em comum. Vida em comum. Você acha que acertou? Não. Vamos ver onde você errou. Não tinha um H e não tinha esse acento. Mas você disse... Não, não faz A não. Você falou pra mim que o importante era o quê? Participar. O importante era pra dar um tchauzinho lá. O importante era participar. O importante era participar. Galera, tamo aqui tentando testar o português dessa galera, mas a chuva não tá querendo deixar. O Pingo tá chegando. A gente tá aqui com o quem? Samuel. De onde você é, Samuel? A Romênia. A Romênia querendo testar o português dele. Quanto tempo você tá no Brasil? 15 anos. 15 anos. Vamos lá. Você quer levar a Oncinha e o Mico Leão Dourado pra casa? Onça. Onça você sabe falar, né, rapaz? Vou pegar aqui a palavra. Locuaz. Como? Locuaz. Locuaz. Sujeito falador. Eu acho que eu sou um loucoaz. Obrigado, viu, galera? Aqui agradece. Valeu. Valeu. Gente, a nossa última participante de hoje é a Vanusa. Eu acho que ela não quer ir pra casa sozinha. Quer levar pra casa uma onça ou um Mico Leão Dourado, é isso? Quer levar o HKD onça pra casa. Ninguém segura a Vanusa. Cura que é essa onça. Cura que é essa onça, Julia. Manda aqui. Opa, não pode olhar. Não pode olhar. Não pode olhar. Vamos lá, Vanusa, você canta? Ah, eu não canto, gente. Não mandem eu cantar o hino porque, infelizmente, eu não canto. Então tá. Eu só canto meu marido. Que bom, né, gente? Então a palavra incongruência. Incongruência. Uma mulher com português desse, olha aqui como é que tá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vê se tá certo. Tá certo. Aê. Muito bem, Vanusa. Vai levar um cinquentão pra casa, esse cinquentinho. Vamos lá, vamos ver o que é incongruência. Incongruência é falta de congruência e de adequação. Desprovido de concordância. Vanusa, sortudaça. Segurou até o último, mas tá levando pra casa aqui. Vai de onça pra casa. Olha, eu quero agradecer a todos. Foi muito bom participar. Muito bem. Tem prazer conhecer você, Vanusa. Aproveite seus 50 reais. E você de casa fica aí, que tem muito mais APTV. E você vem pra rua, a gente pode estar em qualquer lugar. Um abraço. Tchau. Fique com a gente, que já já voltamos. Anote agora essa receita divina que a dona Cida, lá da Casa da Mama, trouxe pra gente. É uma tradicional lasanha italiana. Assista agora no APTV. Receita de família. Oi, pessoal de casa. Eu sou a Cida, lá da Casa da Mama. Tô aqui de novo pra fazer uma lasanha bem gostosa pra vocês e bem fácil de fazer. Eu e a Sheila vamos montar uma aqui bem rapidinha pra vocês. Então anote os ingredientes. Lasanha da Casa da Mama. Os ingredientes são um quilo de massa fresca, um litro de molho de tomate à bolognisa, um litro de molho branco, 300 gramas de mussarela fatiada. Bom, primeiro passo, essa é a massa que a gente faz lá na Casa da Mama. E a gente vai pôr ela pra cozinhar agora pra gente poder montar lasanha. Essa massa a gente prepara lá na Casa da Mama com muito amor, carinho. Então a lasanha lá na Casa da Mama é a especialidade da casa, não pode faltar. É muito boa e é tudo feito com muito amor e carinho. A gente faz a lasanha, a gente faz o canelone, rondele, a gente faz o macarrão caseiro com a mesma massa da lasanha. Essa receita é minha mesmo, da Casa da Mama. Todas as massas que é feita lá, a gente mesmo que criou ela da nossa maneira, do nosso jeito. Só mesmo a farinha e os ovos mesmo, não tem mais nada. O ponto da massa é muito importante, ela não pode cozinhar demais e nem de menos. Por isso tem que ficar uma pessoa só olhando ela cozinhar. Então agora vamos montar a lasanha. Uma camada de molho bolognisa. Uma massinha, que você escorre bem a água dela. Mais uma camadinha. Agora uma mussarela. Então você vai fazendo camada de massa, molho e a mussarela. Massa, molho e a mussarela. Agora o molho branco, que ele é feito com cebola, manteiga, leite e farinha de trigo. Daí você pode congelar a lasanha se você quiser. Mais uma de molho. A nossa lasanha agora está pronta. E eu vou levá-la para o forno, aquecido o forno, 100 graus, por 20 minutos. Bom, a nossa lasanha ficou pronta. A orcherim dela, que está uma delícia. Se vocês quiserem experimentar, é lá na casa da mama. Por favor, será sempre bem-vindo. Para vocês conhecerem, para vocês verem quantos tipos de massa a gente tem. Tem frios, comida de regime, a gente tem todos os tipos, para todos os gostos. Vegetariano. A casa da mama fica na rua Comendador Guimarães, 37. Agora só experimentar para ver se está boa mesmo, né? Uma delícia. Muito boa mesmo. Um beijo a todos, muito obrigada. Espero vocês lá na casa da mama. Até a próxima. Gente, o programa de hoje fica por aqui. Mas se alguém quiser rever alguma matéria, é só entrar no nosso site, aptv.com.br ou acessar nossas redes sociais. Deixe lá seu comentário para nós. Foi muito bom estar com vocês. Agradeço a sua companhia. Uma ótima semana. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.